Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Aqui, esse é o nosso jornal do nosso programa. Você consegue ler aquela frase que tá lá embaixo pra mim? Você se considera um cidadão bem informado? Acredito que não. Considera. Você acha que é devido o cidadão correr atrás das informações? Tem que ser uma vida de mão dupla, né? Porque você tem que buscar informação e a informação tem que chegar até você, né? É, você tem que ter jornal, você tem que ter todos os meios de comunicação ao seu redor que você possa estar utilizando pra você se manter informado. Seja bem informado pra estar sempre atualizado. Porque as informações estão assim, ó, no estalar de dedos. Tá mudando, assim, rapidamente. Nós estamos conversando aqui e muita coisa tá acontecendo agora, nesse exato momento. Você tem que estar muito por dentro, né, pra você saber, né? Porque senão você é manipulado pelos meios de comunicação. Ninguém pode se informar com só uma fonte de pesquisa, só um jornal, só um jornalista. Tem que buscar várias fontes e intercalar pra tirar as suas próprias confusões. Porque eles conseguem, através das entrelinhas, te levar pra ter uma outra visão que não é a sua. E saber filtrar bem aquilo que você escuta. Qual que é a importância de um cidadão bem informado? Eu acho que a informação, ela te dá possibilidades de você poder escolher, de você construir uma opinião. Quanto mais bem informado ele estiver, ele vai poder ter uma consciência política e cidadão melhor. O direito à informação é um dos alicerces para a realização da democracia e construção de uma sociedade melhor. Busque meios de informação que atuem com ética e verdade. Procure se informar em vários veículos sobre o mesmo tema. Se o assunto for do seu interesse, discuta com outras pessoas, a fim de aprofundar seus conhecimentos e fundamentar sua opinião.